Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te informar. Adalberto Costa Júnior, presidente da Unita, usou a sua conta do Facebook para dirigir essas palavras ao Tribunal Constitucional. Espero que o Tribunal Constitucional aceite a providência cautelar, que interpusemos para que a verdade dos votos prevaleça. E mostre ao povo angolano que o Mempelá não ganhou as eleições, frisou o presidente da Unita. Obrigada por assistir. O que tens a dizer sobre essas palavras do presidente da Unita? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em ler.